Foi decretado estado de emergência em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, após a tragédia que deixou mais de 230 mortos em um incêndio numa boate em 27 de janeiro. Com a medida, é possível agilizar processos como a contratação de médicos e a aquisição de medicamentos. O decreto vale por 90 dias.